Olá atiradores, eu sou a Jamie Lino e estou aqui para apresentar mais um showcase do Point Blank para vocês. Vamos conferir as novidades? Bom pessoal, agora chega a hora de falar sobre o CNPB. E para quem não acompanhou, no dia 13 de março, a Yakuza e a Estompa se enfrentaram para decidir quem seria o grande time campeão. E por 3 a 0, a Yakuza foi a vencedora. Para quem quiser conferir com mais detalhes, ver como foi o vídeo da final, acompanhe o link aqui na descrição que a gente vai deixar para vocês. Você já se imaginou representando o Brasil num campeonato de nível mundial? Pois é pessoal, o PBWC tornou isso realidade. Nos dias 28 e 29 de maio, 8 países diferentes vão se enfrentar para decidir quem vai ser o grande campeão. E fiquem ligados porque as partidas vão ser transmitidas através do canal Downgame na Twitch. Bom atiradores, agora chega a hora de falar sobre os eventos do mês de abril. Nós vamos ter o Rank Up, o Play Time e o Log Ganho. E para vocês ficarem por dentro das premiações e da data de cada evento, fiquem ligados na página de eventos lá do nosso site. Pessoal, quem é que não gosta de novidades, não é mesmo? Pois fiquem ligados que durante as próximas atualizações do jogo, nós teremos o lançamento de um novo arsenal e de novas armas. O novo arsenal, esse é o Skeleton, vou estar mostrando aqui para vocês só uma prévia do que vai vir. E a nova arma é uma nova Sniper. E tem outra que tem um visual muito divertido, que é a Other Gun. Pois fiquem ligados que durante as próximas atualizações elas vão ser lançadas. Bom pessoal, o Showcase fica por aqui. Deixem seu like, compartilhem o vídeo, deixem sugestões aqui para a gente também e a gente se vê no próximo.